E aí Estamos começando o programa Hora dos Famosos Hoje é sexta-feira, tem música, tem alegria Sextou! Sextou! É com música, alegria Solta o som DJ, solta o som Tá estourado esse mundo Tá, onde, onde? No Brasil inteiro Ah, que legal Gente, estamos no ar com o programa Hora dos Famosos Da Bahia, para todo o Brasil Para o mundo, através também das redes sociais Olha, eu digo todo dia que A Hora dos Famosos é muito bom Mas não com o Brasil, querilton? É muito melhor É muito melhor Vem com a gente, porque sua tarde vai ser muito mais alegre Sua tarde vai ser muito mais feliz aqui com o programa Hora dos Famosos E hoje é sexta-feira, hoje tem o quê? Hoje tem música Ah, tem um artista aí que a gente não pode revelar o nome ainda O cara me fez uma surpresa aqui, não vou dizer nem o nome Me chegou com o tamanco, é tamanco aquilo? Salto de 15 centímetros Gente, quase do meu tamanho O cara é baixinho, mas ele botou esse tamanco É o quê? Salto, salto igual o da Joelma A Joelma tá preocupada Porque tá assumindo os saltos dela Não tá conseguindo encontrar mais os saltos Você tem três saltos pro show que ele utiliza E é um homem que utiliza um salto igual o da Joelma Daqui a pouco você vai saber quem era Vai ser hoje a apresentação dele aqui Produção, vamos fechando, vamos trabalhando Atenção, produção, comigo aqui, por favor Nós vamos começar o nosso programa de hoje Com muitas notícias E eu já quero começar hoje Claro, a gente vai ter que andar rápido Porque hoje ainda teremos a atração O Garro... Pode, não pode dizer o nome dele Quase, quase Quase saia Mas vai daqui a pouco Só pode sair as fofocas Só pode sair as fofocas Vamos lá de fofoca? Não fofoca Gente, hoje Hoje, produção Sabe o que aconteceu? Ó, tá o nosso telefone aqui na tela Não se esqueça 759-9974 3517 Antes da primeira fofoca Isso É bem fofoca É uma informação triste É, vejam bem Você vai mandar o seu vídeo pra gente Isso Tá, tô aqui, Pranel, tô aqui, né? Você vai mandar o seu vídeo Você vai filmar na horizontal Ó, gente Aqui é Newton Alex Estou falando aqui De Cicero Dantas da Bahia Porque eu estou aqui com você No programa A Hora dos Famosos Na Com Brasil É muito melhor, tá? Manda seu vídeo pra gente E nós vamos passar aqui ao vivo O telefone tá na tela 759-9974 3516 Quase eu erro Isso, acertei 3516 Vai ligando pra gente Bom, vou trazer aqui a primeira informação de hoje Preste bem atenção Porque você conhece esse rosto Você conhece esse artista Tá aí, ó Conheço Ó, relatos, detalham assédio sexual Que Dani Calabresa sofria de Márcio O Márcio Mellen Isso Você conhece o Márcio Mellen? Isso, o Márcio Mellen é um ator famoso do Zorra Total Exatamente Estudou em vários quadros Segurança Aquele segurança que fazia o par com outro Com outra segurança na Zorra Total Zorra Total Passou por vários programas Inclusive, hoje, atualmente Ele, atualmente Virgula, né No passado bem remoto Ele era diretor Inclusive, um diretor geral ali Dos programas humorísticos da Globo Mas, gente Essa que aparece aqui na tela Tá vendo a nossa direita Com ele Com ele Com o Márcio Com o Márcio Essa mulher, Dani Calabresa Ela denunciou a Globo Que sofreu uma assédio sexual Do Márcio Mellen Isso Durante anos Só falam isso Relatos Mostraram Que a humorista Ela Era vítima do diretor da Globo Desde o ano de 2015 Quando ele Vetou a participação dela Isso em um programa Dominical Dirigido por Miguel Falabella Você sabia disso, Newton? Não sabia E vejam só Vejam só Além disso A atriz diz ter sido Encurralada E tido as partes íntimas dele Esfregadas em seu corpo Isso durante uma comemoração Que acontecia ali Em um bar E de acordo com várias testemunhas Ouvidas inclusive Pela revista Piauí Após mais de um ano de gravações Na emissora carioca Parte do elenco humorístico Do canal Foi até A um bar Que tinha um karaokê E vai vendo Em determinado momento A atriz subiu ao palco Com outros colegas ali da equipe E Mellen Se juntou ao grupo Se posicionando Ao lado dela E enquanto ela dançava E ela cantava E ali estava tudo muito alegre Ela tentava se esquivar Do contato físico com ele E o que aconteceu? Március insistia Em se aproximar da calabresa O diretor então Puxou a cabeça de Dani Em sua direção E tentou beijá-la Porém Ela conseguiu se desvincilar E aí deixou o palco Já batida Isso no decorrer da noite A calabresa foi ao banheiro E ao sair Teria dado de cara Com Mellen Ele tentou agarrá-la E ela pediu Pra passar Me deixe passar Mas ele a imobilizou Puxou a cabeça Da moça E aí tentou beijá-la Forçadamente Assustada Artista então virou o pescoço Mas Mellen Conseguiu então Lamber o rosto dela E o relato Detalhou também Que em seguida Ele tirou o pênis Pra fora da calça E Dani Encostou a mão E os quadris No pênis dele Do Mellen Ao tentar fugir Desesperada Triste Angustiada Com a situação Então Ela correu para o salão E teve uma crise De soro muito forte Enquanto era consolada Pelos seus atores Luiz Miranda E Jorge Salma Olha gente É a que tem mais relatos Segundo alguns relatos Dados Isso em uma publicação Três dias Após o assédio O Márcio Mellen Ele provocou Dani Calabresa Durante os ensaios De um novo episódio Isso lá No Zorra Total Gente Maria Clara Então Que estava no local Pediu para o diretor Deixar Deixa minha amiga Em paz Ele não atendeu Ao pedido da atriz E continuou então Com o assédio Justificando Do ponto de vista dele O motivo pelo qual Teve aquela atitude Agressiva Com Calabresa E este assunto Entre tantos outros Estão ganhando Manchetes Em todos os jornais Por todo o país E eu acredito que Mellen A partir de aí Eu tenho outra informação Daqui a pouco dele A partir desse episódio O Newton Ele praticamente Acabou com a sua carreira Um grande diretor Um grande humorista Ator Comediante Tudo de bom Do que o talento permite O Mellen tem Só que Essa atitude mesquinha E machista Inclusive forçando A Calabresa A Dani A essa atitude Vai custar muito caro A sua carreira Inclusive gente Eu vou trazer aqui Uma outra informação Aqui por favor produção Dando continuidade A esse assunto Newton Que é Aqui produção Por favor Todos os programas Criados Por Márcio Mellen Produção Cadê a produção aqui Estão cancelados pela Globo Gente Todos 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 Acabou a carreira dele Acabou a carreira do homem E olha Foram cancelados pela Globo Foram cancelados Tudo Ele era diretor de que? Zorra Total Sabe Tivesse programa gente Exato E três meses após anunciar a saída de Márcio A Globo agora parece disposta A apagar toda qualquer ligação Com o ex-diretor de seu departamento de humor Olha como isso é pesado Imagine as pessoas que ele indicou também para trabalhar Todas serão demitidas Exatamente E olha Newton Todos os programas com os quais o ator e roteirista Tinha alguma ligação Ou ajudou a criar Todos Estão Estão cancelados Acabou Acabou Todos estão cancelados O Zorra inclusive Que foi reformulado pelo humorista Veja como ele é importante Isso pelo humorista Ele já teve o fim anunciado previamente E sai no ar ainda este mês Agora em dezembro Fora do ar O Fora do ar por exemplo Que tinha segunda temporada garantida Ganhou o que? Ganhou O mesmo fim do bem sucedido Está na hora A TV na TV Ficará apenas na lembrança então Dos espectadores É um programa bom né Muito bom gente Tinha muita coisa pela frente Muito bom O quadro do fantástico O Isso a Globo não mostra Que tinha supervisão de redação final Inclusive do ex-diretor Também Já não é o que? Já não é mais exibido E tem mais ainda A nova versão da escolinha do professor Raimundo Também deve encerrar aí seus trabalhos Esse ano E Mellen Que também estava Inclusive Ele estava no elenco Tem até fotos dele aí Eu acho que não tem Ele estava nesse elenco Ele era uma das atrações Já não gravou como o seu boneco Na temporada Que ele fazia o papel do seu boneco Producido inclusive Nesse segundo semestre agora De 2020 E até mesmo Até mesmo O Canal Viva Pertencente ao Grupo Globo Tem se Desprendido ali Tem se afastado Da imagem Do humorista Os caras de pau No qual Mellen Então Contracenava com Leandro Hassum Já não consta Na grade Da programação E nesse sentido Vai vendo Nesse sentido A emissora vai na contramão Do caso de José Maier Também acusado de assédio Isso foi no ano de mil Aliás em 2017 Mas que até hoje Aparece em reprises De novelas No entanto Essa história Esse imbróglio Está chegando A um nível que Inclusive Está comprometendo A vida do Mellen Profissional Tanto como particular Porque ele vai ter para a justiça Acabou de afundar a sua carreira Acabou Agora Até o momento Também Ele não se pronunciou Até o momento Ele não foi ouvido Mas As provas São em contextos São provas São denúncias Inclusive A Globo Não ia tomar Uma atitude severa Sem ter provas cabais E isso É o fundo Realmente do poço Acredito eu Do Márcio Smellen Você vê Ele foi do céu e inferno Estava no auge Da sua carreira Vários programas Exatamente A direção de modificar Aí o papel que ele fazia Esse é o papel que ele fazia Na escolha do professor Raimundo Um grande ator Brilhante talento Sem igual Diretor humorístico Da Globo Roteirista Ele que fazia os roteiros ali Nas histórias de humor E acaba então Indo Do céu Como você falou Indo ao inferno Imagina o salário dele Como não devia ser Diretor humorista Participava como ator O que é que passa Ganhava muito bem Não tinha necessidade disso não Gente o que é que passa Na cabeça do ser humano Isso é achar que é intocável Eu sou diretor Posso ter a quem eu quiser Tem que fazer o teste do sofá Para poder entrar aqui no programa Então ele tem ainda Aquele pensamento arcaico Que o corpo Prevalece acima do talento E não é verdade isso E isso vai custar muito caro Aí o Márcio Que pena Que um grande artista Acaba dessa forma Porque praticamente Isso detona Isso destrói por completo A vida de um artista Principalmente por assédio O assédio Que está sendo comentado Hoje O assunto do dia é este Só comenta isso E não só a carreira profissional Mas o pessoal também Isso mancha a vida dele Ele quer levar para a vida inteira É um crime grave Que vai ser Inclusive ele vai ser Processado Sei lá o que é que isso vai dar A pressão psicológica Que essa moça não sofreu Pois é Essa é a situação Hoje Este é o assunto do momento Bom Vamos a um breve intervalo Estamos ao vivo Para todo o Brasil Ok Um abraço Para você que nos acompanha Tarde já de sexta-feira Estamos aqui com a Hora dos Famosos Para você Tem fofoca também Tem alegria Tem tristeza Tem você do outro lado É da Bahia É da Bahia É do Brasil É do mundo Programa Hora dos Famosos Com você aqui nessa câmera Olha Lembre-se Estamos ao vivo onde? Lembre-se Estamos ao vivo Da Bahia Para o Brasil Com a Hora dos Famosos A Hora dos Famosos Eu digo sempre Eu não me canso de falar É muito bom Mas da Com o Brasil É muito melhor Volto já Volto daqui a pouquinho Música Espera Sextou Vamos lá Atenção artistas De todo o Brasil Venha divulgar Seu trabalho musical Aqui na TV Nordeste Bahia Se você é um cantor independente Banda Grupo musical Não importa o seu estilo Deixe que seu talento Seja reconhecido E assistido Por mais de 50 milhões De pessoas Através de nossas transmissões Pela Sky E Oi TV No canal 28 Claro TV Em Bratel No canal 3 TV Vivo E GVT No canal 239 Além da nossa TV brasileira No canal 20 Tudo isso via satélite Para todo o Brasil Em canal aberto E através de nossas redes sociais O mundo vai conhecer Seu talento musical Aqui na TV aberta Através da TV Nordeste Bahia Com oportunidade para todos Agende a sua apresentação Pelo telefone 759-9974-3516 E fale com Milton Alex Música alegria Um forte abraço Um forte abraço Meu querido Estamos ao vivo Pela TV Grande Natal Pela Fire TV Pelo Giggle Pelo Mano Pelo que mais TV Nordeste Bahia Em Bratel Oi Sky Ah pelo Sky Pelo mundo Pela Sky Todo mundo já sabe né O que que tem na ComBrasil Na ComBrasil Tem tudo Tem a Hora dos Famosos Que é o melhor né Tem o nosso programa Claro Nós estamos ao vivo Tem que puxar Será que não dá Não faz com o Fernando Deu um programa ao vivo Mas nós somos O único programa De entretenimento Na ComBrasil Que está ao vivo Ao vivo pra todo o Brasil Sextou Hoje é sexta-feira E é um programa dele De excelência e qualidade Música é sexta-feira E hoje é sexta-feira Solta Cadê a música? Música bonita Música boa Alegria Sexta-feira Brasil Bahia Da Bahia pro Brasil Trazendo as notícias Do dia E nós somos o que? O programa de entretenimento O programa Que traz aqui gente Além de notícias Hoje eu quero lembrar você Que hoje nós temos aqui Uma atração É um Não pode falar o nome Segura essa língua Eu quase que Minha língua tem que ir no caminhão Porque eu não aguento gente Eu quase que falava aqui O nome Mas é pra começar Ele tem um salto alto Manda a galera ficar na curiosidade O cara do meu tamanho Botou o salto Queria tirar foto comigo Da altura da minha casa Aqui no Down Pelo amor de Deus Eu pedi um salto alto também Primeiro pra tirar foto Eu sou cantor Quem é o cantor? Não pode falar o nome ainda Não pode agora Daqui a pouquinho então Portanto Vai ser a atração de hoje Você que é artista Aqui nessa câmera Por favor Você que é artista Coloca o nosso telefone Você quer se apresentar Você quer ter a sua marca O seu grupo musical O seu talento O Brasil inteiro Claro É pelo streaming Plataformas digitais Pelo Brasil Através da Sky Através da Clara Através da Vivo Tem nosso canal Nossa TV Brasileira Através das redes sociais Da TV Grande Natal TV Nordeste Bahia De tudo Nós estamos online Pro mundo Então artista Você tá esperando o que? Faça como o artista de hoje E o Nitor Que vai conduzir lá No Estúdio 12 Eu fico daqui só de De bituca Então vai agendando 759-9974-3516 Vai agendando Vai agendando Aumente a música Pro povo agendar a produção Cadê a música? Alegria Que gosta Que gosta Que gosta da coisa Vamos lá Vem com a gente Porque hoje é sexta-feira Tem muitas notícias Olha Após assinar divórcio A Andresa Suíta Curte noitada E dança funk Ela dança funk Com amigas Onde? Onde foi? Onde foi que eu quero Que eu quero Foi em Salvador? Não foi em Salvador Foi em Salvador Foi em Florianópolis E Nilton Alex Ela é uma recém-divorciada Está solteira Estou solteiro Estou solteiro Estou solteiro Estou vendo Nilton Cleva Cadê a câmera aqui A qual meu número Tá aparecendo Bota na tela a produção Estou solteiro aqui Opa Você quer aproveitar o dinheiro O que é? Sem nenhum interesse Sem nenhuma mágoa Não vai ser nenhum remorso Gente Recém-divorciada A Andresa Suíta Decidiu curtir a noitada A modelo Ela aproveitou A última quinta-feira Que era ontem Nilton Dia 3 E um pouco da madrugada Inclusive agora Vindo pra agora Sexta-feira Dia 4 Ao lado Ao lado de quem? De amigo Estava na balada Aquela música da Simária Como é o nome? Amiga E ela é carinha de inocente Ali também Será que ela tá Pois é Eu não acredito Que ela foi pra balada Não recebi você Olha a cara dela A cara dela A cara dela Ela tá dizendo Venha 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 Ela não tá com o rostinho Assim de Venha Venha Ela tá com o rostinho Está batida Rapaz Você não sabe da história Você não sabe da história Um quarto Nem um terço E após um dia intenso De trabalho A ex-mulher De quem? De quem? De quem? De quem? De quem? Não é a minha É a sua Não acredito É do Gustavo Lima Ela jantou Não Ela tomou alguns Birnites Alguns drinks E quem foi? E dançou na casa Da empresária Quem? Bruna Olivo Conhece? Já foi lá Rapaz Isso lá Repito É em Florianópolis Olha aí Olha aí Veja o que ela disse Mas veja o que ela disse Gente Ela disse Dentro do carro De uma amiga A Maurena comentou Sobre o encontro Estou no seu carro Tomando um drink E agora A gente vai fazer Um after na casa Da Bruna Só para meninas Será? Será? Será que ela não Só menina? E agora E alguns vídeos Aqui produção E alguns vídeos Bota aí Divida a tela com ela Que eu quero ver Que ela é muito bonita Divida lá Eu sou fé bonita A tela vai ficar achapada E alguns vídeos Esses vídeos Foi publicados Pelas mulheres Que estavam no local Abusa Ela apareceu Se divertindo bastante Além de surgir Dançando ao som De Chama Ela Uma música De Lexa É Lexa Nem Pedro E Pedro Sampaio É do Pedro Sampaio Também É Lexa É Lexa Não é Lexa Não é Lexa É Lexa É Lexa ou Lexa Só sei que deixa Deixa ela Deixa ela Deixa ela quieta Não sei se vai tomar numa Mas o Gustavo Toma todas também Não Toma não toma 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 Vai São quantos salários mínimos A gente falou ontem 54 Meu Deus Eu só queria 10 Eu com salário mínimo Estou feliz Mas o salário mínimo Já resolve Já resolve a minha vida O salário mínimo Já resolve a minha vida Mil contos né Mil contos de réis Caramba Olha Você lembra do Você lembra do Big Brother Big Brother A primeira edição Foi um sucesso do Big Brother O Bambano foi Eu assisti naquela época Mas nunca mais assisti também Eu também Nunca mais assisti Bom gente Processada por Marx Rother Conhece? Nunca viu falar Foi o que aconteceu Aquele médico Caramete de cirurgião Então A Globo é obrigada A abrir a caixa preta Do BBB 17 Né produção Aqui de óculos Produção É aqui Nela não É o cara É o Rother A justiça mandou a Globo Abrir a caixa preta Do BBB 17 O que tem lá? O que será que tem ali dentro? Eu uso o álcool também É Entregar os vídeos E áudios Gravados No confessionário Do reality show Nos dias 9 e 10 De abril ano Era 2017 E a decisão Se deu após Uma apelação De Marcos Que processou ali A emissora Por danos morais Imateriais Por ter sido expulso Do programa Às vésperas Da final E pede inclusive Uma indenização De apenas 750 mil Pilas Apenas quantos? 750 mil reais Olha Gustavo Lima Tem muito mais Que isso Ah, Gustavo Lima É só um final de semana Que ele gasta Na noitada dele Ó, no processo O Marcos provou com prints Extraídios Inclusive do Globoplay Que Emily Araújo Ela foi chamada Ao confeccionário Por três vezes No período indicado E o motivo De tantas conversas Com a influenciadora Ela é uma influenciadora Digital Como se chama por aí Seria a preocupação Da direção Com o relacionamento Amoroso Entre ela E o médico Apontado Pelos fãs Como Inclusive na época Foi abusivo Segundo os relatos Tá E agora Ele está lutando Na justiça Com prints Com provas E será que ele vai levar Para casa Esse 750 mil Será que vai? Tira os 700 E deixa os 50 mil Dá para alguma coisa? É bom demais Eu com 50 mil Na conta hoje Meu Deus, gente Pagava minhas contas todas Meu Deus do céu Era muito bom O cartão já está até atrasado O cartão está pelas alturas Olha Meu cartão venceu O mês passado O que é que eu faço, gente? Me ajude por aqui Eita Deus Que toma conta O mundo já está na tela Se o pessoal quiser fazer doações Aceitamos também Todo o Brasil Gente Já que você está falando aqui doações Gente Você que é artista E quer se apresentar aqui no programa A Hora dos Famosos Simples, claro e eficiente Você vai ligar para o meu colega Meu parceiro Nilton Alex O telefone está estampado na tela Diga lá, Nilton 075-999-74-3516 Esse é o telefone Esse é o alfitrião Você fala com ele Alô, Nilton Eu quero me apresentar Como é que eu faço? A gente dá um jeito E você vem mostrar o seu trabalho Para o Brasil Para o mundo Aqui na Hora dos Famosos Como a nossa atração de hoje Que vai estar com o Nilton Daqui a pouco No nosso Estúdio 2 No nosso Estúdio 2 É, tira a onda O negócio aqui a gente é chique É Estúdio 2, 3, 4, 5 4, 5, 6 E aí vai levando Fora a rua E faça a fila E faça a fila Outra coisa Se você é anunciante Se você tem uma empresa, Nilton Se você tem um comércio Como é que você deve fazer? Divulgar aqui Rede Nacional Rede Nacional Todo o Brasil Alô, Brasil Nós estamos ao vivo Para todo o Brasil Brasil Ó, 759-9974 3516 Vem com a gente anunciando aqui Na Hora dos Famosos Vamos falar um outro assunto interessante? Vamos falar Olha, gente A Carla Dias Ela revela Que nódulo da tireoide Era câncer Essa tá aí, ó Essa linda aí, ó Lembra a Cláudia Leite, né? Isso, gente Aconteceu na noite de ontem Quinta-feira A Carla Dias Desabavou com os fãs Nos stories De sua conta oficial Lá no Instagram Interessante que A maioria dos artistas agora Usam muitas redes sociais Muito Instagram Foi ontem também O Márcio Garcia E outros artistas também João e tal E outros aí Bom, a atriz contou Que o nódulo Que tinha na tireoide Isso foi descoberto em julho Era maligno Meu Deus do céu A artista se desculpou Por não ter contado antes Pois ela ainda estava Assimilando a situação Antes de compartilhar Gente, é um choque É um choque muito grande, né? É um, poxa, gente Imagina você, ó Você tá com câncer Gente, câncer é um desenho terrível É um instrumento de trabalho É uma, pra muitos Uma sentença de morte Mas pra outros Até que releva Tem gente que se comporta de um jeito Tem gente que quer se matar Tem outros que se isola É uma notícia Que ninguém quer receber Imagina agora Você dizer isso pra outras pessoas Tem que ter um tempo Realmente ela fez certo E olha Ela disse Descobri um tempo atrás E são palavras dela Um nódulo na tireoide Depois que muitos exames Descobrimos que ele Esse nódulo Era maligno Ou seja Eu estava com câncer Na tireoide Descobri que estar com câncer É assustador É horrível A atriz terminou a sequência De vídeos Dizendo que Ela espera que essa experiência Sirva de alguma coisa Para alguém Nem que seja Para acalmar o coração Além disso Ela também agradeceu Ela disse Estou curada Graças a Deus Não foi fácil Eu sei que não foi fácil Sei quantas noites Fiquei sem dormir Mas passou Que bom Que maravilha Que Deus realmente Possa conduzir a sua vida De forma plena E que Claro gente Aí ela vai fazer os exames Rotineiros Para que acompanhe Certamente ela deve ter tirado A tireoide E isso faz parte Aliás O câncer da tireoide Eu acho que é o menos que mata Se for claro Tratado Isso já no início Com exames preventivos E eu tenho até parentes Que tem problemas Já tiveram câncer Na tireoide Que aí vive tranquilamente Tomando aqueles remédios À base de hormônios Para a tireoide E aí vai embora É difícil Mas não é impossível Né Nilton Alex É difícil Eu estou falando Que é difícil Você absorver a informação E a notícia Para que você realmente Tenha equilíbrio emocional De tocar a vida Para frente É muito difícil Só os bravos Só os grandes guerreiros É que conseguem assumir Aí portanto Essa façanha Tá Bom Nós temos aqui Aqui agora Nilton Temos um vídeo Sexta-feira O pessoal está mudando Ah que legal Nós vamos parar um pequeno Vamos dar uma pequena pausa Na programação Para mandar aqui um recado Nilton Manda um recado Para todos que estamos acompanhando aqui Nós estamos ao vivo No nosso Instagram Estamos no Instagram Né produção Estamos sim O pessoal de São Paulo Tem Fábio de Souza Tem muita gente que mandou um videozinho Continue mandando um video Que daqui a pouquinho Vamos passar o video Temos tempo Temos Daqui a pouco A produção está se acertando Com os videos que está recebendo São vários Selecionando os melhores Para poder passar aqui Se você quer ter o seu video Divulgado Faça um videozinho Estou aqui assistindo a televisão Mostra a gente na tela Passa você E manda para cá Pelo WhatsApp Que está aparecendo aqui na tela 075-9974-3516 E vamos passar O seu video aqui Para todo o Brasil Daqui a pouquinho Portanto Você não pode perder Veja Olha a informação A Virgínia Fonseca Né ela aí É o Felipe aí É o Felipe Né produção É o Felipe Aumenta Aumenta o som Aumenta o som Cara muito bom Vejam só A Virgínia Fonseca E Zé Felipe Dizem que vão se casar Após a pandemia Mas peraí E se a pandemia Não acabar assim Do dia para noite Eu estou achando Que ele não está Querendo casar Que aproveitar um pouco A solteirice Não deixa a pandemia Acabar Não tem data Quando passa a notícia Está chegando a vacina Ele já bota a mão na cabeça Meu Deus Está chegando a hora Ó E na noite de ontem Da quinta-feira A Virgínia Fonseca Ela colocou uma caixa De perguntas Isso no seu Instagram Isso nos seus stories Para responder Com o seu noivo O cantor Zé Felipe Logo de cara A primeira pergunta Que fizeram foi Foi lá Querendo saber Se os dois Vão casar Zé Felipe Então respondeu o que Nilton Vamos sim Mas vamos Depois da pandemia Vamos passar a pandemia Deve passar Chegar a vacina Passar a primeira 7h12 da vacina Para poder ter uma certeza Depois de se casar Agora A gente vê se acontecer Alguma coisa no meio do caminho Impedir Já não é comigo Aí já desmarca Já desmarca ela para 2022 Em seguida A Virgínia Sua noiva Engatou a pergunta E quis saber Quando isso vai acontecer O que a gente também Está curioso Todo mundo quer saber Ela disse o seguinte O casamento vai acontecer Isso é a resposta dele O casamento vai acontecer Quando a pandemia acabar E quando a Maria nascer Disse Zé Felipe Então a gente está grávida É isso? É É ou não é? A Maria vai nascer Esperar passar a pandemia Então Os dois Estão à espera Da primeira filha Do casal A Maria Alice Que teve aí Um badalado Chá de revelação Isso foi agora No último sábado Dia 28 Inclusive em uma live Transmitida diretamente Foi uma live Transmitida lá Diretamente de Goiânia Isso foi agora Recentemente Foi dia 28 agora Né profissão Te convidaram não Para a live? Rapaz Nunca fui convidado Para nada Estou sem moral Estou sem nenhuma moral Mas nós vamos chegar lá Vamos começar Eu sou a produção Eu gosto de alegria Eu gosto de coisas positivas E a produção Lá do Dias gosta Viu? Ele volta O que é isso aí? O que é o Felipe? Ele dá uma roxinha É Rapaz O produtor aqui Fica só A boca aqui Já viu? Ele está feliz Ele está feliz Está feliz Está alegre E se está feliz Nós também estamos Né Nilton? Então aumenta o som Que eu quero passar aqui Mais uma informação Passa lá E tem recadinho Do povo de casa Para a gente Não vamos ver o recadinho Do povo de casa Tem mais recado? Tem produção O pessoal está sintonizado Está mandando o seu vídeo Estou aqui assistindo Na Brasil Na ComTV Esse programa maravilhoso E mandou o vídeo Para nós Vamos passar aqui Ao vivo Para todo o Brasil São mais de 50 milhões De brasileiros conectados 50 milhões De brasileiros Com o Brasil A Com o Brasil é muito bom Pode soltar produção Vamos lá Vamos ao primeiro vídeo Solta lá Eu estou aqui Em Santa Leiboldina Espírito Santo Assistindo a compositora Ednalva Com a TV O programa Que está passando Ao vivo Eita Como é o nome dela? Como é o nome dela? Ednalva Um beijo Ednalva Ednalva Beijão A Espírito Santo Estamos longe Compositora Estourada Compositora Cantora Ednalva Vem Vem pra cá Vem pra Hora dos Famosos Venha pra gente Tem mais um recadinho aí Profissão? Solta Solta Boa tarde Boa tarde galera Nós estamos assistindo Vocês aí Beleza? Olha Que legal Sem áudio O gatinho O gatinho O gatinho Estava ouvindo Olha nós Olha nós na tela Olha a mulher Olha a mulher Olha o gato Estou olhando a gata Olha o gatinho Olha pra isso O gatinho está ligado Está ligado O Nilton Em mim não é que eu não sou bonito O Nilton Alex Você que está mandando seus vídeos É aqui assim Interatividade É tudo ao vivo Tudo assim Tempo real Você já sabe Que aqui na Hora dos Famosos É muito bom E com a com Brasil Nilton É muito melhor É muito melhor É bom demais É bom demais É valeu É a tarde de sexta-feira Vocês estão aqui Alegria Final de semana chegando É sexta-feira Vai lá Tchau Volta já Eu volto já Eu volto já Calma Já voltamos Atenção artistas de todo o Brasil Venha divulgar seu trabalho musical Aqui na TV Nordeste Bahia Se você é um cantor independente Banda, grupo musical Não importa o seu estilo Deixe que seu talento seja reconhecido E assistido por mais de cinquenta milhões de pessoas Através de nossas transmissões pela Sky e Oi TV No canal vinte e oito Claro TV e Embratel no canal três TV Vivo e GVT no canal duzentos e trinta e nove Além da nossa TV brasileira no canal vinte Tudo isso via satélite para todo o Brasil em canal aberto E através de nossas redes sociais O mundo vai conhecer seu talento musical Aqui na TV aberta Através da TV Nordeste Bahia Com oportunidade para todos Agende a sua apresentação pelo telefone Sete e cinco nove Noventa e nove setenta e quatro Trinta e cinco dezesseis E fale com Milton Alex Estamos de volta ao vivo aqui Programa Hora dos Famosos Eu aqui estranhei a falta do Newton Alex Saiu aqui gente Tá vendo que eu tô meio de ladrão aqui? Ficou só a cadeira de lembrança Por quê? Porque daqui a pouquinho nós vamos ter a presença aqui De um cantor Ele que vai inclusive fazer a abertura Da Hora dos Artistas Porque nós temos o nosso quadro A Hora dos Artistas Todas as sextas-feiras Seja aqui do estúdio ou do nosso segundo estúdio Conversando com o artista Ele contando a sua história Contando a sua trajetória musical Vamos passar clipes Enfim Vamos falar com o artista Eu não vou dizer o nome do artista agora Porque eu quero que você possa sentir de perto A toda vibração musical Desse talento que nós vamos trazer aqui hoje Inclusive Ele é de Sergipe É ele que vai simplesmente Simplesmente trazer aí A força musical dos sergipanos Aqui para o nosso programa A Hora dos Famosos Tá quase na hora Nós temos aqui ainda alguns minutos Né produção? Então Mas vai ter cinco minutos aí Aí vai ficar complicado Vai ficar complicado para a gente Manter aqui esse tempo inteiro Bom Então se preparando lá no outro estúdio Porque na realidade Ele vai fazer uma apresentação do outro estúdio O Newton Alex vai conduzir essa entrevista Vai ser um bate-papo A nossa sexta-feira No final do nosso programa Vai ser com eles Inclusive na hora Eu vou me despedir de vocês Mas Desde já Eu quero dizer Que vai ser muito bom Você não vai se arrepender Fique aqui com a gente Porque nós vamos trazer já já Esse artista para você Eu quero Aqui pode ser nessa câmara mesmo Eu vou trazer aqui uma informação Rapidinho Em relação a Xuxa Que Nós estamos chegando aí O final do ano O final do ano está chegando Você tem imagem Que me deixa com a Xuxa Com a Xuxa Meneghel Olha gente Neste final de ano O contrato com a Record A Xuxa Foi vetado E ela foi afastada Do amigo secreto Do amigo secreto Isso na TV E a Xuxa Meneghel Ela está fora Da família Record Tradicional Inclusive Nesse especial De fim de ano Da emissora Paulista Da qual é contratada Desde o ano De 2015 Já cinco anos O vínculo Da apresentadora Com o canal Está em seus últimos dias E a própria Xuxa Ela já afirmou Que não haverá Renovação A informação É do colunista De TV Daniel Castro Inclusive foi ontem Que ele passou Essa informação Agora em fevereiro A Record TV Anunciou Que a Mandy Sacha Teria dois programas Dominicais Ao longo do ano Na faixa das 18 horas Mas isso Ao longo do tempo Não aconteceu Não aconteceu O canal Dia de Macedo Ainda quer manter Xuxa No seu cast Embora notícias Aí indiquem Ou indiquem Que Sabrina Sato Irá assumir O Dance Brasil No ano que vem Porém A apresentadora Também de acordo Com a publicação Não demonstra Não está animada Não demonstra interesse Em seguir contratada Na Record Onde inclusive Estreou lá no ano De 2015 Gente, não sei O que aconteceu Com a Xuxa A Xuxa Ela vem subindo De graus Mas de um tempo Para cá Ela criou Aquela intriga Aquela confusão Com o Siqueira Júnior De lá para cá Praticamente Bem antes disso Quer dizer Como isso já estava Complicado Essa estreia na Record A Xuxa Parece não encontrar O seu caminho Como encontrou Nos tempos áureos Do show da Xuxa Na Globo E na Record Ela não se encontrou Portanto Ela sentia na pele Que parece que Já previa Foi uma premonição Que não ia dar certo E ao mesmo tempo A namorada De Juno Andrade Vem participando Cada vez mais De programas Na Globo Inclusive no Fantástico Por exemplo Recordou aí O polêmico filme Também Amor Estranho De 1982 A Xuxa Que ela tem Aquela polêmica Que envolve Xuxa com o adolescente Inclusive o livro Que ela está escrevendo Gente Muitas informações Muitas informações Desencontradas Na vida Da Xuxa E isso realmente Tem trazido Tem trazido muita tristeza Na continuidade dela Nos programas da Record Que aliás Ela nem chegou A estrear Eu me lembro muito bem Ô produção Tire por favor O BG por favor Eu me lembro muito bem Que na época Ela fez uma abertura linda Em tapete vermelho Olha a rainha está voltando A rainha está vindo aqui Para a Record E não emplacou Você vê como é a vida Né gente Veja os contrapontos Da vida A Xuxa Esteve no auge Aquele século passado Sei que ano foi 1900 Já levou a fumaça Lá na Globo Show da Xuxa Filmes Musicais Discos vendidos Discos de ouro E tudo mais E agora Se encontra nessa situação Claro que nesse período Ela construiu Um grande Um grande patrimônio Um grande patrimônio Talvez Ela inclusive Colocou em alguns sites Essa semana Que estava cansada Que já não tinha aquele pique Inclusive que não fazia exercícios Todos os dias Fazia exercícios de vez em quando Porque não aguentava mais Né Está um pouco cansada Dessa exposição artística Talvez aí A Xuxa E ela agora Está saindo da Record E ninguém sabe agora O que vai acontecer Com a famosa Não sei se ex Ou rainha dos baixinhos Ela está com essas intrigas Aí com Sequeira Júnior Está com esse problema agora Não fui convidada Para agora Essa confraternização De final de ano Com a Record E portanto A Xuxa Está enfrentando Esse problema Não pessoal Mas um problema profissional Para seguir Para tocar Com a sua vida artística Veja o que é a televisão Né gente Você está no estrelato Depois você vai caindo Vai decrescendo E você A idade vai chegando E você vai desaparecendo Talvez a Xuxa Até encontre Outros programas Mas eu acredito eu Que nunca mais será Daquela época Daquele tempo A famosa Rainha dos baixinhos Com aquela notoriedade E com a exposição Da mídia que ela tinha Diariamente No programa Matutino Lá na Rede Globo E isso ó Por muitos e muitos anos Né Talvez não tenha mais Uma outra informação Que eu quero trazer aqui É sobre o Beto É o Beto Barbosa Ele está curado Do câncer Beto Barbosa Inclusive se emocionou Ao descobrir isso Após dois anos Que só tinha De 5 a 10% Produção Muda aqui Para a boa foto Isso era a chance Que ele tinha De cura Entre 5 E 10% Era o que ele tinha Beto Barbosa Se curou De um câncer De próstata Isso era o ano De 2018 E compartilhou Toda a sua luta Contra a doença Isso nas redes sociais É Eu sempre falo aqui Gente Eu falo isso Com um certo remorso Né Eu falo isso Com um certo temor É Por favor Fala para o senhor Peça lá por favor Para mudar Por favor Vai lá Posso aqui Eu falo isso Com um remorso Dentro do coração Vamos lá É A presença não Já mudou lá É Xuxa É Xuxa de todo lado Passou aqui E o que acontece Na vida das pessoas Eu falei agora De um caso De câncer Agora Tem outro aqui agora O Beto Barbosa É o Beto Barbosa Que saiu com aquelas músicas O Rei da Lambada Em 2019 Durante inclusive Uma entrevista ao programa O cantor Ele revelou Ele revelou Que tinha somente 20% de chances De sobrevivência Agora Entretanto Beto Ele se surpreendeu Ao descobrir Após dois anos Que na verdade Só tinha de 5 A 10% De chances De cura Olha Olha O médico De Beto De Beto Ele disse o seguinte Veja só O que ele falou Que é o doutor Fernando Maluf Ele disse Ele só fez essa revelação A Beto Barbosa A verdadeira revelação Do seu estado de saúde Do artista Na época Na manhã De ontem Olha que coisa Ontem Quinta-feira É que o Beto Barbosa Ontem Dia 3 Ele ficou sabendo Uma notícia Que até então Já enfrentando essa doença Ele não sabia Vejam O que ele disse Nas redes sociais Isso palavras Do Beto Barbosa Mas um dia De agradecimentos A Deus Por minha cura Isso são palavras Do Beto Conversando com O médico O médico disse Que ele tinha Só 5 5 a 10% De cura Naquela época Mas agora ele falou Porque o Beto Barbosa Já estava curado Ele podia falar isso De coração aberto Inclusive O Beto Barbosa Se emocionou E chegou até a chorar Bom gente Por aqui Da hora certa Já estamos Finalizando Portanto O nosso programa De hoje Quero agradecer A você Que nos acompanhou Nessa tarde De sexta-feira A todos os nossos amigos Quero lembrar você Que na segunda-feira Amanhã sábado Não tem um programa Nós voltaremos Na segunda-feira A partir Das 17 horas Com mais um programa A Hora dos Famosos E vou passar a bola Para o Nilton Alex Ele está com o cantor Não vou falar Vou deixar para o Nilton falar Para ser uma surpresa Ele está com o cantor Inclusive No estúdio 2 Vamos ter esse bate-papo Até o final do programa E eu tenho certeza Que você vai Vai gostar disso Já posso chamar aí Produção Bom Tchau Um abraço Nilton Alex É com você Meu querido Toca o barco Até o final do programa Tchau gente Até segunda-feira É isso aí É isso aí O time Estamos aqui No estúdio 2 Porque a TV Nordeste É isso É estúdio 2 É estúdio 3 É estúdio 4 Estamos com ele Está um sucesso No Nordeste inteiro Garoto de Salto Mas por que esse nome Garoto de Salto Porque eu queria Um algo diferente E aí imaginei Já sei Vou montar Um cara Que arrebenta Dançando Cantando e tudo Aí pensei Garoto de Salto Pronto Aí botei uma bota A primeira rodada Que eu dei em casa Cai debaixo da cama Mas o pessoal de casa Está curioso Para ver esse salto É quantos centímetros? Geralmente eu uso 12, 15 E futuramente Vamos ver o que acontece Vamos lá Mostrar aqui rapidinho Mostra essa bota Para o pessoal de casa Olha para aqui gente Olha só o salto Que luxo Lembra as botas Da Joelma Da banda Calypso Olha para aqui A gente pode tocar É diamante Não Isso aqui é pérola Que nem diz o cara Mas não É glitter mesmo É um material Que na verdade Eu mando desenhar Eu mando desenhar E É personalizado É personalizado E tem um pessoal Do Instagram Que eles sempre fazem Para mim Inclusive Manu Um cheiro Obrigado mesmo E todos os patrocinadores Daqui a pouco Eu falo de todos É isso aí Então nós estamos aqui Com o Garoto de Salto O pessoal quer saber Seu nome De onde é que você vem E que ritmo você canta Que encanta esse Brasil inteiro Bom Meu nome Realmente é Val Né E eu gosto muito De Arrocha E moro de Malhador Sou de Malhador Segipe E através De um pequeno vídeo Que viralizou na internet Com mais de Três milhões De visualizações Aí as coisas começaram A se profissionalizar E eu canto Arrobrega É uma mistura De Arrocha Com brega Até porque eu pensei Em algo diferente Já dá para ver Pelo visual Aí eu digo Musicalmente falando Então eu tenho que criar Um ritmo Que case com essa imagem E foi criado O Arrobrega É uma mistura boa De Arrocha com brega Você precisa ver É isso aí O pessoal de casa Que está curioso Para poder ouvir Esse som Acho que a produção Tem aí um trechinho Da sua música de trabalho Qual o nome da música de trabalho? Eu não vou descer do salto Composição De Como o nome dele? Meu Deus Agora Vou chamar Adelmo Para falar daqui a pouco Desse compositor maravilhoso Jota Teles Daqui Jota Teles É da Bahia? É da Bahia O homem é fenomenal Fez uma música maravilhosa Para mim Que massa Na Bahia tem muito sucesso Assim como em Sergipe Também é um berço dos artistas Temos diversos Devinho Novaes Unha Pintada Caiozinho Caiozinho Ferraz Ayrton Ferraz São muitos artistas Que vem de lá de Sergipe Conquistando todo esse Nordeste E a produção Vai botar um trechinho Da sua música Para tocar aqui Qual é o nome da música? Eu não vou descer do salto Bota o salto na mesa E solta o som produção Você me xinga Me puxa pelo braço Eu não vou descer do salto Eu não vou descer do salto Eu não vou descer do salto Fala meus parceiros Ivo André e Flávio Gomes Tão juntos Amor ganha, Delminho Não desça do salto É isso aí O sucesso Que música maravilhosa É um sucesso, hein? Já pensou nem fazer um clipe Uma produção audiovisual Desse sucesso Para emplacar aí O Brasil inteiro O pessoal da nossa equipe Graças a Deus Está todo mundo se organizando Devido a essa pandemia Que veio Né? Mas Eu creio que Deus tem um propósito Para todos nós, né? Milton E aí O pessoal Está todo mundo se organizando Com questão de clipe Fechamentos de show Eventos Essas coisas tudo Na verdade Todos os artistas Estão se estruturando Aos poucos, né? Estão começando de novo Exatamente E você já canta Há quantos anos? Ah, meu irmão Eu canto Desde os 12 anos E hoje eu estou com Não digo Mas eu canto Já tem Acho que uns 18 anos já Comecei com 12 E imaginava assim Na frente da minha casa Tinha Morava de casa de sítio E aí tinha uma plantação De inhame Sabe quem é inhame, né? Sim Bom, maravilhoso E lá no Malhador É a terra do inhame E aí Eu imaginava assim Que todas as folhas Eram um público Então eu cantava Das 17 Até as 22 horas Na frente de casa No sítio Imaginando que era Aquela multidão Sempre um menino sonhador Milton, sabe? Humilde, simples Sempre respeitando Qualquer artista Qualquer pessoa Eu acho que é por isso Que as coisas Vêm acontecendo comigo Naturalmente E no início Do Garoto de Salto O mesmo que eu criei Eu cheguei Para vários tecladistas E falava Cara, eu tenho um projeto aí Visual Que era o visual Do Garoto de Salto Era Aí criei Todas as botas Criei Todas as roupas Eu mesmo que desenhei E comecei a montar Quando eu cheguei Para contar Para outras pessoas Que eu queria Trabalhar dessa forma Cinco tecladistas Olharam para mim E disseram Não, não dá certo Não vai não Adiante E aí O cara que entristeceu Uma semana E eu retornei Com a corda toda Acreditando em mim Primeiramente em Deus E falei com um amigo meu Chamado Adelmo Que inclusive também É um parceiro maravilhoso A Bocanha Adelminho A gente batizou o nome dele assim Porque a gente estava em um ensaio Né E era uma esquina E quando eu passei Ele estava ensaiando E ele estava chupando geladinho Dessa grossura Usura Que usura Essa Bocanha Adelminho Eu disse Encontrei Seu nome vai ser A Bocanha Adelminho E pegou E hoje a gente Somos parceiros Somos irmãos É uma pessoa que apoiou Muito o meu projeto Muito o meu trabalho Quando eu cheguei Para contar Cara eu tenho um projeto visual E você tem a musicalidade Você é tecladista Produtor E aí o que você acha Da gente se unir aqui Para que as coisas Venham a acontecer E essa pessoa Disse sim Você pode cantar Até de lingerie Que vai dar certo E já deu certo E graças a Deus Deveu o esforço O talento A gente observa Que vários artistas Estão se projetando E começa sempre Com dificuldade Não é fácil Para a carreira E as vezes A gente passa Por muitos Muitos mal bocados Eu digo isso Porque eu também faço Um projeto artístico Também canto A parte da TV Nordeste Aqui Então a gente sabe A dificuldade que é Do artista E como foi O seu primeiro show Você chegar E não ser mais Folha de Ames Seu público E aí O meu primeiro show Foi na escola Num Como é que chama Aqueles eventos Que o pessoal faz Isso mesmo Participei de muitas Gincanas E aí o que aconteceu Eu fiquei em segundo lugar E eram três colocações Eu fiquei tão nervoso O primeiro show Que eu fiz Porque eu tenho que contar Que foi na escola Porque foi lá E eu fiquei nervoso Pra caramba E na hora da votação Eu disse Pessoal lembre-se Vote três Pra votar no outro cara Porque Porque eu tava tão nervoso Mas tão nervoso Que o meu número Era dois Mas O meu primeiro cachê Foi treze reais Me lembro bem Na época E tem uma foto No meu Instagram Que eu conto um pouco Da minha realidade Essa Tem uma foto aqui Quem quiser entrar Entre lá agora Garoto Fala Instagram Pra divulgar pro povo É Garoto de salto Em todas as redes sociais Garoto de salto No meu Instagram Facebook Sim Secessivamente Né E o que acontece Eu Fiz o primeiro cachê Que foi treze reais Comprei um sapato E comecei a cantar Cantava normal, né Não era Garoto de salto Era outro projeto Quando eu comecei A me encontrar Eu digo Caramba Eu vou lançar esse cara E esse cara sou eu Que nem diz Roberto Carlos E esse cara é um sucesso Uma simplicidade Uma humildade E eu sei que hoje Você está fazendo Uma live show Em Poço Verde Segipe Conta um pouquinho pra gente Ele conseguiu Um espacinho na agenda dele Veio aqui Na TV Nordeste Divulgar aqui Na ComBrasil Pro mundo inteiro São mais de 50 milhões De brasileiros Dê um recadinho também Pro pessoal que está em casa Que quer mostrar o seu trabalho Pra vir pra cá E ligar Entrar em contato com a TV E você vai projetar O seu trabalho O seu projeto O seu sonho Para o Brasil Se você não acreditar No seu sonho Quem que vai acreditar Não é isso? Ninguém Primeiro você Segundo você E continue tentando Mesmo que outras pessoas Fale que você não vai conseguir Elas só são pequenas Aos seus olhos Mas a sua vontade É que vai determinar A sua vitória E hoje tem a melhor Sexta-feira do mundo Pessoal Olha Você que é daqui De Poço Verde Você que é de Bom Jardim O pessoal da região Bahia Bahia em peso Tá convidada Hoje no povoado Bom Jardim Tem Toque 10 Uma banda que tá super estourada Também Ronaldo Santos Ayrton Ferraz E eu Garoto de salto Aí você vai ver O que é um nego dançar Se jogar no chão Azedar a garapa Que nem diz o pessoal Lá de Malhador Já caiu com esse salto Algum palco Algum show É Caído Conta Conta Como foi essa queda A queda é levantar O pior nem a queda O pior nem a queda É você levantar Como é você levantar Após uma queda Assim Eu caí Em um palco De grama sintética E Na época Eu não tinha Muita grana Pra comprar Botas Que tivessem Antiderrapante Embaixo Justamente Essa tem Antiderrapante Essa Essa E tal De linha E aí Quando eu dei Uma girada assim Que eu já vi Pá Aí menino Aí tá no chão Aí a galera Diz Sei tem um passo novo Eu digo é Arrasou Arrasou Gostei Gostei E a outra vez Foi em um aniversário Também Cai Pá No chão E fiquei lá Depois de risada Porque eu acho assim Somos ser humanos Ser humanos tem falha Por mais que a gente Tente fazer o melhor Mais uma hora Vai acontecer Mas também Não baixa a cabeça não Viu Levante E depois de uma boa queda Há uma grande vitória Não é isso? Amém O que eu acho mais incrível A sua humildade A sua simplicidade Veio aqui no nosso programa Seja de ver pelos bastidores Quando a pessoa Ela já tem aquela estrela Dentro de si E que o mundo precisa conhecer E hoje o Brasil está conhecendo Por meio da Combrasil Por meio da TV Nordeste Que tá divulgando aí Por Brasil inteiro Algum empresário Quiser contratar você Pra fazer uma turnê Nesse Brasil imenso aí Estamos mais de As quatro regiões São mais de cinco regiões conectadas Não só aqui no Brasil Mas fora do país também Então o pessoal do norte O pessoal de São Paulo O pessoal de Minas Gerais Que quiser contratar Garoto de Sal Tem que fazer o que? Fala com o Betinho Oliveira Meu produtor Lá no Instagram Tem todos os contatos No Instagram Arroba Garoto de Sal Inclusive eu tô logado Agora no Instagram E eu quero ver Se o Instagram bombar Vá lá no meu Instagram É isso aí E parabenizar também Já que o nosso programa Já tá perto de acabar Falta bem pouquinho Daqui a pouquinho A produção vai me falar Quantos minutos nós temos Quanto estimativa De tempo temos ainda Mas parabenizar Por ser uma representação No seu estado Uma representação Um cantor Dança E um artista completo E o principal de tudo Que isso Isso me compete bastante Porque Eu gosto de ver Por eu ser negro Quando eu vejo artistas negros Representando O povo negro Que é tão excluído Principalmente no mercado musical Crescendo Mostrando seu trabalho Seu valor Eu fico muito feliz com isso E você é uma grande representação Olhe você E me sinto representado Como negro Como apresentador E quando você consegue Vencer na vida Principalmente como negro Isso você traz muito conosco As pessoas que veem Vocês pensam Eu também posso chegar lá Ele é um negro Foi e chegou E se sente representado Levamos vários dos nossos E parabéns por isso também Eu agradeço muito A todos pelo convite Você Nilton E todos Dessa equipe maravilhosa Obrigado mesmo E Deus nos abençoe Para que essa onda Desse convite Passe Que a gente tenha Entretenimento Que a gente tenha Mais eventos Que a gente venha Alegrar Esse público maravilhoso Que precisa de alegria E eu estou aqui Me contrate Isso aí Garoto De salto Obrigado meu querido Deus abençoe Deus nos abençoe Queremos agradecer também Estamos encerrando A nossa programação Aqui na Com Brasil Voltamos na segunda-feira Dezessete horas Seu encontro Marcado comigo Nilton Alex Com o time Carvalho Na Hora dos Famosos Esse foi o nosso quadro A Hora dos Artistas Tchau Brasil Obrigado por tudo Deus abençoe vocês Bom final de semana E o salto E o salto Garoto De salto É isso aí Solta a vinheta Final do programa Produção E o salto E o salto Pelo de coroa Paga pau Quanta gaia eu levei Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto